Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito, eu sou especialista no mercado imobiliário e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades do programa Minha Casa Minha Vida. Então, fica ligadinho comigo aqui. Este é um tema que gera muitos questionamentos e incertezas e hoje a nossa missão neste vídeo será sanar algumas dúvidas sobre o assunto. Mas antes de desvendar os mitos e verdades, o que é de fato o Minha Casa Minha Vida? Bem, o programa de habitação federal do Brasil foi lançado pelo governo em março de 2009 com o grande e único objetivo, subsidiar e facilitar as condições da aquisição da casa própria para as famílias de baixa renda, pois tem as taxas de juros mais baixas no mercado e subsídios que podem chegar até R$ 47.500, dependendo do projeto e condições financeiras dos proponentes. Agora que você já conhece um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida, vamos aos mitos e verdades. Primeiro deles, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, pode ser utilizado para pagar parte ou a totalidade do imóvel? E aí, mito ou verdade? Verdade! Quem deseja comprar e adquirir um imóvel residencial, o saldo do FGTS pode sim ser utilizado na hora da contratação como parte de pagamento do financiamento ou até mesmo para fazer a quitação do valor total do imóvel. Mas claro, caso o proponente tenha saldo suficiente para isso, ok? Segundo, autônomos e profissionais liberais não têm direito ao Minha Casa Minha Vida. Mito ou verdade? Mito! Tantos autônomos e profissionais liberais podem sim financiar imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida desde que atenda os requisitos do programa e apresente as devidas comprovações de renda da maneira exigida pela instituição financeira. Terceiro, o programa Minha Casa Minha Vida só faz financiamento para imóveis novos, seja ele pronto ou na planta. Verdade! O programa não financia imóveis usados, ou seja, que já tiveram outros proprietários ou até mesmo quando o valor do imóvel está acima do limite estabelecido pelo programa. Quarto, o processo de cadastramento e aprovação no Minha Casa Minha Vida é difícil e demorado. E aí, mito ou verdade? Mito! Realizando a faixa de grupo do programa que o proponente está inserido, o mesmo comparecendo até um ponto de atendimento com a documentação completinha, ele terá o seu cadastro aprovado em até 24 horas. Simples e rápido! E agora, pessoal, o quinto e último. O programa Minha Casa Minha Vida foi criado para facilitar somente a compra do primeiro imóvel. E aí, mito ou verdade? Verdade! Se os proponentes já tiveram o imóvel escriturado em seu nome ou já participaram na primeira aquisição, não será mais possível ter direito novamente. Este benefício somente é possível na primeira aquisição do imóvel e uma única vez. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre alguns mitos e verdades sobre o Minha Casa Minha Vida. E se você curtiu esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas. E o mais importante, quer ter o seu cadastro e aprovação do programa Minha Casa Minha Vida? Fale com um dos nossos especialistas da DF Casa Imóveis. É fácil, rápido e o melhor. Você diz adeus ao aluguel. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo!